Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Comigo está tudo muito, muito, muito bem. Eu sou Priscila Rodrigues e está começando mais um vídeo aqui no canal. Mas antes do conteúdo de hoje, já vai deixando seu like aqui para fortalecer o vídeo, para me entender que você gosta de conteúdos assim. Se inscreve aqui no canal também para você ficar por dentro de todos os vídeos que eu publico por aqui. Me acompanhe nas minhas redes sociais, que eu sempre coloco todas aqui embaixo na descrição do vídeo. E me segue lá no meu Instagram também, porque lá tem várias coisas legais. Eu estou lá todos os dias, é muito mais fácil a gente conversar lá pelo Instagram. E se você for lá agora, na minha última publicação e comentar lá, vim pelo YouTube, Eu também vou lá no seu perfil, curto suas fotos, comento nas suas fotos e posso até repostar o seu perfil nos meus stories. Então, corre lá para me seguir no Instagram. Hoje eu estou muito, muito feliz, porque eu vou compartilhar com vocês algumas coisinhas que já mudaram aqui no quarto. Quem ainda não assistiu o vídeo do tour pelo meu quartinho, eu vou deixar o link aqui embaixo também, para você ver como que o quartinho estava antes, né? É o quartinho aqui que eu gravo para vocês. É o quartinho barra cenário. E aí, a gente está mudando algumas coisas aqui. Então, assim, eu estou muito feliz. Está ficando tudo bem bonitinho, tudo bem a minha cara, sabe? E aí, eu quero mostrar para vocês cada detalhe. Hoje, eu vou mostrar para vocês os espelhos que a gente colocou, que eu estou simplesmente apaixonada nos espelhos. Sempre foi o meu sonho ter uma penteadeira, ter um lugar assim que ficasse melhor para mim gravar conteúdos de maquiagem, né? Para vocês. E aí, agora, finalmente, eu tenho o meu espelho para mim produzir esse tipo de conteúdo. E também tenho outro espelho que também vai servir para me produzir vários outros tipos de conteúdo. Coisas que vocês sempre me pedem aqui no canal. E aí, como não tinha um espelho, não tinha, assim, como fazer um conteúdo bem feito, digamos assim. Que ficasse bonito visualmente. Então, aí, a gente colocou os espelhos. Então, eu vou mostrar para vocês. E é isso. Bora lá! Essa aqui é a minha penteadeira que vocês já conhecem há bastante tempo. Essa mesinha está comigo desde o início do canal, né? Que era a minha penteadeira sem o espelho. E agora é a penteadeira oficial com o espelho. Eu amei. Estou apaixonada nele. A gente colocou um espelho bem grandão. Colocou as luzes também, né? Para dar para gravar à noite. Fica bem melhor a iluminação. E a penteadeira ficou assim, ó. Lembrando que ainda falta bastante coisa aqui no quartinho, né? Tem bastante coisa para colocar nas paredes ainda. Que o meu pai vai vir instalar. E assim que o quarto estiver todo completo, eu vou mostrar para vocês. Mas vocês que me conhecem, sabem que eu fico muito ansiosa para mostrar, né? Então, por isso que eu tive que vir aqui mostrar para vocês só os espelhos. Então, a penteadeira ficou assim. E aqui também a gente colocou outro espelho. Esse espelho aqui é um espelho de corpo. Tá uma beleza, né? Meu look aqui. Mas aí vai ficar bem melhor agora para eu mostrar para vocês. Os meus looks. Vários videozinhos assim de roupas que vocês me pedem. E eu também estou apaixonada nesse espelho. Eu amo espelho, na verdade, né gente? E aí, o que vocês acharam? Vocês gostaram? E esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado do conteúdo. Que vocês tenham gostado dos espelhos. Coloca aqui nos comentários o que foi que vocês acharam, tá bom? Assim que o quartinho estiver oficialmente pronto, eu vou gravar um vídeo. Vou mostrar aqui para vocês cada detalhe, né? Tem muita surpresa por aí ainda. Então eu sempre vou estar vindo aqui no canal mostrar para vocês. Eu sei que vocês gostam bastante quando eu mostro para vocês assim minha rotina. Quando eu mostro a minha casa, né? Quando eu abro realmente as portas da minha casa para vocês entrarem. Então vocês gostam bastante de vídeos assim. Então por isso que eu gravei aqui para mostrar para vocês. E porque vocês sabem também que eu não consigo guardar muito tempo segredo, né? Para vocês. Aí eu sempre tenho que estar vindo aqui para a gente conversar e para me fofocar. Então eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Que vocês tenham deixado o like. Se inscreve aqui no canal para você acompanhar todos os vídeos que eu publico. E muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um beijo enorme para cada um de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.